Nesta semana vamos estudar sobre o juízo de Deus, sobre o processo de julgamento de Deus. Como se dará o processo que vai definir as sentenças, tanto positivas como negativas, no juízo dos seres humanos? Como é que seres humanos e anjos serão julgados? Vamos orar, então, para que Deus nos abençoe nesse estudo. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos encontrar na sua palavra orientação para a nossa vida, orientação quanto ao futuro e especialmente orientação quanto ao juízo, ao juízo de Deus, que se aproxima com o final dos tempos. Nos abençoa, portanto, nesta semana para que tenhamos dedicação, empenho e despedamos tempo para estudar esse tema tão importante, o juízo de Deus. Muito bem, irmãos, vamos ver o nosso verso áureo, verso para memorizar. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, irmãos, o verso áureo está dizendo assim, é necessário que todos nós compareçamos. Portanto, irmãos, todos nós vamos comparecer, maus e maus, vão comparecer diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Cristo. Infelizmente, irmãos, nós temos insegurança com relação a tribunais, com relação a julgamentos. O que vemos no planeta Terra são injustiças, são juízes corruptos, juízes que aceitam suborno, são julgamentos parciais. Você já deve ter ouvido falar isso, que um pobre sempre vai ser julgado e condenado, e um rico nunca vai ser condenado. Por quê? Porque ele pode contratar bons advogados, advogados que promovem o que se chamam chicanas jurídicas, ou chicanas processuais, que dificultam, que trapaceiam a aplicação da justiça, que abusam de recursos, os mais recursos, os recursos de processo, que usam de má fé. Você também está cansado de ver políticos corruptos que nunca foram julgados, ou se foram julgados e condenados, nunca cumpriram pena. Entretanto, irmãos, a justiça divina, diferentemente da justiça humana, ela será correta, ela será honesta, ela será transparente e imparcial. Ela vai ser igual para todos. Ela vai ser pública. Não vai ser um julgamento secreto, mas vai ser um julgamento público, público para todos os seres viventes, público para o universo. O Senhor Deus é o juiz deste tribunal. Veja, irmãos, no livro de Jó, no capítulo 37, verso 16, lá nós encontramos que o Senhor é perfeito em conhecimento. Agora, também na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 20, nós vemos que ele conhece todas as coisas. Ora, se ele conhece todas as coisas, para que julgamento? Ele já sabe todas as coisas. Veja lá Jeremias 17, 10, falando ainda sobre o conhecimento de Deus de cada um de nós. Veja, irmãos, em outras palavras, o Senhor examina os pensamentos. O Senhor prova os corações, para dar a cada um segundo a sua maneira de viver, segundo o que cada um faz. Veja, é este o julgamento. É nestas bases que o Senhor vai fazer o julgamento. Mas se ele já sabe tudo, então, para que vai ter julgamento? Por que não aplica logo a sentença? Sentencia e pronto, aplique a sentença. Na nossa lição da Escola Sabatina, na página 144, nós encontramos a seguinte afirmação. Os juízos divinos são, na verdade, uma adaptação divina, feita por causa de suas criaturas, tanto as do céu quanto as da terra. Veja, irmãos, ao aplicar uma sentença, ao aplicar uma punição, ou aplicar uma absolvição, uma salvação, ao conceder a vida eterna, o Senhor Deus está sendo visto pelo universo. E é preciso fazer um julgamento, um julgamento transparente, um julgamento claro, para que todos os seres humanos e todos os seres celestiais se certifiquem da justiça de Deus, se certifiquem da correta aplicação da justiça, do amor de Deus associado à sua justiça. Isso é o conflito entre o bem e o mal, irmãos. Nós estamos imersos no conflito entre o bem e o mal. Qual é o conflito entre o bem e o mal? Qual é o questionamento nesse conflito? Satanás acusou a Deus de ser injusto e de ser cruel. E ser injusto porque faz uma lei que ninguém pode cumprir. E ser cruel porque mata aquele que não cumpre a lei. O que está sendo julgado, irmãos, não são somente seres humanos pecadores ou não pecadores. Todos são pecadores. O que está sendo julgado é o caráter de Deus. E é preciso ficar demonstrado publicamente para todo o universo qual o verdadeiro caráter de Deus. O juízo final, irmãos, que é o que vamos estudar nessa semana. Ele é composto de três fases. A primeira fase é o juízo pré-advento, ou chamado também juízo investigativo, que é o juízo dos salvos, aqueles que vão receber a vida eterna, aqueles que vão receber a imortalidade. Há uma segunda fase do juízo, que é a fase que vai se dar durante o milênio, entre as duas ressurreições, entre as duas vindas do Senhor Jesus. É o juízo milenar. Será feito neste juízo. Serão julgados os perdidos, Satanás, os anjos caídos, e aqueles que não aceitaram a salvação provida pelo Senhor Jesus Cristo. Os seres humanos que não aceitaram a Jesus. Após essas duas fases de julgamento, haverá o juízo executivo, que é a atribuição das penas, a aplicação das penas. Vai se dar, nessa fase, a erradicação total e eterna do mal. Eterna dos efeitos. Nós vamos ver isso nesta semana ainda. E onde vai se dar a implantação de novos céus e nova terra, que é o plano de Deus. Restaurar esta terra à sua condição original, quando foi criada. Portanto, irmãos, vamos, nesta semana, estudar, estudar com vontade, com afinco e com prazer, esses juízos. Os juízos de Deus, que vão mostrar qual é o verdadeiro caráter de Deus e que vão prover salvação para aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus e que vão também erradicar para sempre o mal. Deus, então, nos abençoe no estudo desta semana.